Você gosta de música, né? Então segura a minha playlist número 3! Hoje, aqui no meu canal, a minha playlist católica. Músicas que eu gosto, que fazem parte da minha história. As regras daqui você já sabe. A ordem das músicas não quer dizer a importância delas. Afinal, todas são lindas, maravilhosas, de meu Deus. E também, a versão que eu trago aqui é uma versão que eu gosto. Você pode não conhecer, você pode talvez conhecer na voz de outra pessoa. Então fica a minha dica aqui pra você. Deixa de falar, acesse e vamos começar essa playlist da hora número 3! Primeiro eu trago aqui a música do meu querido Newton Jr. da comunidade Pranto Pranto, não. Pantocrator. Ele vem com a música que ele acredita em você, rapaz. Ele acredita em mim e ele acredita na juventude! Eu acredito na juventude, no brilho do seu amor, e na força da sua missão... A segunda música, eu acho que essa tá na minha top 2! Ela tá na minha top 5, com certeza, de todas que eu gosto, mas ela é uma das minhas favoritas, porque marcou um momento muito forte que eu tive em Fátima, então ela marcou pra mim. Toquei lá no meu casamento, da comunidade Xavão, Fogo Abrasador. Ah, que coisa mais linda essa música, meu Deus do céu! Como um fogo abrasador e fama, faz subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração, aberto, meu sinossor... Uma música que eu já gostava, muito, e que fez mais sentido depois que eu ganhei a Tereza, Ela é a Eliana Ribeiro, Mais Pra Você, que ela canta com participação da Adriana, Aridas. Hoje sou menos eu, pra ser mais pra você, e isso me fez melhor Hoje sou menos eu, pra ser mais pra você, e isso me fez ser melhor Essa música eu já trouxe na minha última playlist, porém agora eu trago ela, eu a trago na música, na voz da banda Dom, que dá a querida Laizinha, Laiz Mota, que é Fiat. E como eu já falei, Sogrão Não Fica De Fora, Ai, essa música que dá um negócio gostoso quando eu escuto ela, transfiguração. Não sei o que me dá, mas toda vez que eu escuto essa música eu sinto um negócio diferente. Não tô brincando, e não é porque eu tô sogro, é porque a música é linda. Essa aqui mais animadinha, Diego Fernandes na área, tenho certeza que já cantou no seu grupo de jovens essa aí, hein? Templo Vivo! Agora vem dela, que eu nunca parei pra pensar. Já parou pra pensar se o Diego Fernandes é parente da Aziza Fernandes? Não, eu também nunca parei, mas eu acho que eles não tem parentesco nenhum. Mas os dois estão aqui na minha playlist, e agora vem a música da Aziza, O Que Agrada a Deus. O que agrada a Deus, você sabe bem o que você faz na sua vida que o agrada. Agora, o que me agrada é você dar um like aqui agora, nesse vídeo, que você tá gostando da minha playlist. Por último, mas não menos importante, meu amigo conterrâneo, Eros Biondini, com a música Invocamos. Essa música aí é chique demais. Já testemunhei em milagres onde ela foi cantada. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Então é isso, eu espero que você tenha gostado da minha playlist. Em breve eu farei outras, porque vocês estão curtindo as minhas playlists. E você também, deixe aqui nos comentários as suas músicas favoritas, pra eu ficar conhecendo. Quem sabe, na minha próxima playlist, essa música que você me indicou estará lá. Já falei, dá o like aqui, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra você receber as notificações. E agora, chegou a hora de ir. É triste a dor do parto, mas eu tenho que partir. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!